Vai, caralho, vai! Tá devagar, viu? Tá devagar, não sei o que é que eu ensinei. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Juta, chuta, caralho! Juta! Mexica, não tem que sair. Vai! Vai, vai, caralho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora, bora, rapaz! Vai, bicho, bicho, bicho! Não, bicho, 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 bicho! Quer namorar? Quer namorar, diga logo, bicho! Vai chamar se ele gostei que quer namorar! Tá namorando, hein? Tá namorando já? Não, vou chamar o seu filho, seu filho que faz mais forte! Bicho, 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 bicho! Bicho, 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 bicho! Oi!